Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, serem bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai jogar com uma skin que eu falei pra vocês que a gente iria jogar muito antiga. Tem uns 3 anos desde que essa skin saiu e de lá pra cá eu não joguei com ela mais. Existem muitas skins que eu não joguei, mas essa aqui é uma skin que eu gostei, que quando eu vi ela dentro do passe de batalha a primeira vez eu falei, hmm... Tem um robô ali, eu não gosto muito desses negócios de robô, mas, meu amigo, ela é legal dentro do jogo. Só que eu vou fazer um toque diferente aqui, vou fazer uma mistura. Pra quem não sabe, esse daqui é o filho do miausculo. Esse cara aqui com uma das melhores danças que tem dentro do jogo. É, essa aí mesmo. É aí, ó. Eita. Vai, moleque. E o filho dele surgiu como se o pai tivesse desaparecido, alguma coisa assim. Tem uma história com o miausculo que desaparece, depois volta e some e não sei o quê. Ele voltou pra dentro do jogo com um NPC chorando. Isso tudo aconteceu no capítulo 2 do Fortnite. Bom, a gente vai fazer um mix aqui, pelo menos eu pensei em fazer um mix. A gente vai usar a mochila do novo miausculo, o miausculo aí das miauravilhas, com a picareta dele também, que eu achei legal. Mas a gente vai usar a asa delta do pai dele lá, da primeira versão dele. Eu pensei em usar até a picareta do próprio miausculo original, que é essa daqui. Só que aí é uma de cada mão ali, assim, pá pá, eu não gosto muito. Bizarro que você escreve gato, tem tipo uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisas com gato no texto ou no conjunto. Isso aqui é mulher gato, né? É, eu acho que é. E essa skin também tem uma emote embutida, que é essa daqui, que é a música do miausculo lá. Tu pode sair andando com ela pelo mapa. Ladies and gentlemen, let's do this. Vamos levar o miausculinho, prender o Fortnite mais uma vez e ver o que ele te faz. Let's do this. Boys and girls, here we go. Nossa, aí, tem tempo que eu não uso essa skin. Eu tenho que voltar a jogar com umas skins mais antigas também. É porque Fortnite, normalmente, eles lançam skin atrás de skin. O tempo inteiro, muita coisa acontecendo. E a gente acaba usando skins relacionadas, às vezes, ao tema de algum vídeo, alguma coisa. Eu não... Eu ciclo muito skin. Eu sempre volto pra algumas que eu gosto bastante de jogar, mas nem essas skins eu tô usando tanto mais, né? Tô usando bem pouco. Acredito que deve acontecer com muitos de vocês também, no sentido de passas de batalhas antigos que vocês têm e etc. Vocês que são mais antigos aí, tem... Morremos, perdemos. Acabou o jogo. Acabou de acabar o jogo. Meu Deus do céu. Ela tá me olhando ali. Meu Deus. Eu já sei que essa daqui teleporta. Ela vem? Maluco. Que loot podre que a gente tá, velho. Tá, a gente tem uma MK7. Mas... E aí? Galera, vou ter que abandonar. Bora. Tem uma... Chapeuzinho vermelho marcando a gente ali de cima, cara. Não tem o que eu fazer. Eu não sei nem se ela tá lá ainda me marcando. Eu não sei. Mas era uma chapeuzinho vermelho. Falar em skin antiga, né, mano? Essa é uma skin extremamente antiga. Mais antiga do que a gente tá usando. Ó, tem um cara passando ali embaixo. Eu não aqueci nada a minha mira. Minha mira... Putz, tem gente ali também, velho. Minha mira tá, tipo, nada aquecida. Aquilo ali é um bot, eu acho. Quase certeza que é um bot. Deixa ele passar. A gente tem isso aqui que a gente pode usar. A gente tem isso aqui que a gente pode usar também. Tem mais uma aqui. Por favor, é. Tá. Tá. Tá, 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 tá. A gente tem isso aqui que é bom. Posso usar e sair correndo. Mas eu acho que eu prefiro usar o spray. Eu preciso levar dois itens comigo, cara. Aí. Duas ARs, no caso. Olha. Não me decepcione, mira. Vou falar em skin antiga. Essa aqui é um bot. Mas o outro não era, não. O outro era player. Falar em skin antiga, meu amigo, na temporal ali. Só nostalgia. Ah, eu vou ter que tirar você, não vou? Não? Ainda bem. Obrigado. Aí. Vamos usar. A gente tem bolinha. A gente tem poder pra usar. Agora a gente tá no game. Agora a gente tá no game. Não tô me sentindo... Tão vulnerável. Nossa senhora, Epic. Aí a Epic tá fazendo aquela pra nós. Só falta eu achar o item. E a gente fica... Super OP. Tá, vem cura. Boa, boa pro cura. Ah, tem essa caixinha aí, mano? Tá, essa... Desse padrão de tiro aí... É padrão de tiro, né? É padrão de... Opa. Pera aí. Eu consigo atravessar daqui pra lá? Consigo. Cara, é muita loucura você se meter no meio desses bagulhos, velho. Eu acho muita loucura. Dando tiro pra caraca. E etc. Muita loucura. Eu esqueci que ele ataca. Tá, irmãozão. Me deixa em paz, velho. Me deixa em paz, velho. Me deixa em paz. Não sei se tem alguém aqui. Beleza. Vocês que nunca tinham visto essa skin, o que acharam dela? Eu acho ela muito errada. Eu joguei sempre com a mochila do Rex. Com ela. Boto a mochila do Rex e vou usando ela. Eu acho que fica uma aerodinâmica irada demais. Com o Benano. Eu não gosto de skin de robô, cara. Eu não gosto. Só que essa daqui é uma das poucas, assim, que eu acho legal. É tipo um esqueletinho. Tem um gatinho minúsculo ali em cima. Ah, tem uma cura aqui. Mas eu acho que aquele cara que a gente levou do Javali veio aqui. Talvez tenha sido o bot. Vai quebrar a parede? Normalmente é o bot que quebra a parede. Ah, não. Vou botar essa daqui. Tô cheio de desafios de verão pra fazer. Acumulou o final de semana. Eu não lembro o skin que eu vi aqui correndo aqui aquela hora. Então, deixa pra lá. Eu vou só pegar o carro e vou me... Vou co-movelar mais pro meio. Ali, ó. Aquilo ali se bobear é um bot. Então o primeiro tiro vai ser com essa daqui. É ele mesmo, bot. Acho que é o bot que eu vi. Eu não sei se vale a pena eu descer lá. Pra tentar pegar o loot dele. A gente tá com um mini só. Mas se a gente tiver um confronto com alguém... A chance da gente levar o cara com duas bolinhas e esse item aqui... E o otimizador de voar é grande. Eu só preciso de munição. Deixa eu voltar aqui pra pegar mais munição. Porque munição a gente tá meio prejudicado aqui. Nosso loot tá bom, cara. Esse loot aqui já tá muito bom. O grande problema é minha mira. Segura. Segura. Meu Deus, quase que eu caio. Tudo bem. O que a gente precisa é estourar isso aqui rápido. Quase que eu vacilo. A mira tá dura pra caraca. O cara com umas verdinhas dessa quase me levou, mano. Fala sério. Vou pra trás aqui que não dá pra me alcançar na bala. Eu vacilei, joguei mal. Esse final de semana... Eu tinha falado pra vocês... Até esqueci de falar no começo do vídeo. Que eu iria fazer... Eu iria fazer uma live jogando aquele Battle Beach. E eu não fiz live. Por quê? Eu passei o final de semana inteiro. Basicamente, mexendo no mapa novo. Inteiro. Os sistemas que tem pra fazer lá, mano... São muito embaçados, velho. São muito embaçados. Vai, pq. Tá muito embaçado de conseguir acertar eles. Ó. O cara tá... Não vale a pena ir, não, cara. Ali eu vou me enfiar ali dentro de uma construção. O cara... Dá, dá sim, cara. Vai ter loot bom. Ele tá procurando um lugar, eu acho. Ele ainda não entregou. Acabou de entregar. Tá, então a gente vai chegar e ele vai estar dentro do cofre. Talvez o ideal seja eu chegar agachado. Ele já deve ter fechado já o cofre. Tem muita sujeira. É um Midas. Eu não acredito nisso, velho. Era um Midas, velho. Meu Deus. Mano, esse cara deve ter... Esse cara quicou na cadeira. Certeza. Certeza. Foi muito imundíceo o que eu fiz também. Isso daí que eu fiz foi ridículo. Isso aí não se faz. Aceito isso. Isso daí não se faz não, mano. Ah, ainda bem que eu ainda desci aqui, ó. Cinco bolinhas. Como é que o cara deixa cinco bolinhas pra trás, velho? O cara é louco. E ele tinha o poder, velho, de pular. O cara é maluco, mano. Beleza. Tamo bem demais nessa partida agora. Tamo bem demais. Tem alguém aqui atrás? Ah, não. Nossa, a gente tá bem demais, cara. O que é isso? Tá roxo já o nosso negócio. Só a mira dura, né? Galera, eu acho que... Eu não sei. Não, é pra ir. Vamos. Tirei um tiro de outro. Eu só não sei de onde. O bot. Tirei um tiro muito rápido no ar. Quatro bolinhas. Beleza. O cara sentou a bala. A gente já não sabia se era ou não era. Ele tomou uns tiros bons nossos ali. Já trouxe choque já. Hum, galinha roxa, mano. E ela corre. Causa e dano animais selvagens. Nossa, a galinha tá chorando. Meu Deus do céu. A gente fez o Clebito chorar, velho. Isso é muito mal, velho. Olha, vou te falar. Eu acho que é ilha. A gente vai pra ilha. A gente não vai... Eu ia abrir a nossa... A nossa caixinha ali, mas eu não vou, não. Vou pra ilha. Tá, eu não consigo chegar lá a tempo. Da ilha... Abrir. Eu não chego no mesmo... No mesmo time. Nossa. E passar por aqui é muito ruim, cara. Eu tenho que abrir isso aqui, velho. Abre aqui. Aí, deu pra passar. Meio... Meio mal passado, mas passei. Tá. Doze players vivos. A gente tem carro. Alguém levou alguém aqui. Eu não vou subir na tirolesa, não. Eu vou subir no portal. Vou deixar o carro virado pra sair. Apesar de que tem carro lá do outro lado. Eu não tenho certeza se tem alguém aqui. Meu intuito não é pegar o portal... A ilha. Era só ver se tem alguém aqui e marcar daqui de cima. A gente tem um loot muito bom pra poder ficar marcando. Tem um poder ridículo. Eu sei que tem... Tem gente que fala uma coisa que eu já falei também. Eu... Eu... Eu quase não tive ninguém usando esse poder... Voando e usando esse item em mim. Tem o carro chegando? Não. Eu quase não tive ninguém usando isso... Em mim. Eu sei que dá pra atirar com o MK7. Se você tiver uma mira boa e acertar a maioria das balas... Você dá mais dano do que o cara consegue dar dano em você. Né? Só que não é tão simples assim quando você perde o cara de vista. E você tá voando em cima dele. Como aconteceu ali com os dois caras que a gente tretou. Os caras perderam a gente de vista. A gente usa a bolinha. De repente sobe muito. Perde totalmente de vista numa posição de uma árvore. Alguma coisa. E quando ele me acha, ele já tomou três tiros. Tá ligado? Já quebrou o escudo dele. E aí o cara já entra em choque já. Então não tem muito o que fazer. Top 10, velho. Eu até queria... Deixa eu... Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Eu até queria pegar aqui, mano. Mas eu não vou, não. Acho que não tem necessidade. O nosso loot tá muito forte. Muito forte. A gente tá forte demais. O que eu poderia fazer era procurar bolinha aqui dentro. Eu sempre acho bolinha aqui dentro. Acho que eu vou descer na casa rapidinho, galera. Desce aqui rapidão. Dá uma olhada no que tem por aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma bolinha. Se alguém... Cortar aqui, ferrou. Pode ter alguém parado aqui. Eu não sei. Eu não vi as pessoas subindo. Basco de baús. Caraca, eu não abri baú quase nenhum. Eu tenho chave. Eu posso descer lá embaixo. Mas essa caixa aí a gente faz em dois segundos, velho. Eu tô achando muito estranho ninguém ter vindo aqui. Vou pegar a ilha, vai. Eu não sei por que que eu tô com um pressentimento estranho de pegar essa ilha aqui. Eu sei que eu não vou baixar a guarda. Tem sete pessoas vivas. Tá. Vou ficar aqui assim de lado e fica o coquinho aparecendo ali. Olha lá. É um lugar que quase ninguém olha. É aqui em cima. Opa. Cento e um. Levou. Tô tentando achar, mas não enxergo. Não é possível que tenha alguém aqui dentro, aqui em cima, esperando ainda eu pegar. Não é possível. Tá, eu tô vendo todos os baús. Beleza, a gente tem isso pra usar pra descer. Foi mais ou menos pra lá. Na direção que eu ouvi bala. Deixa eu pegar esses baús aqui. Apesar de que... Pra gente não muda nada. Vou entregar esse aqui. Vou contar abrindo pra abrir esse último que tá faltando. Top 5, mano. Caiu pra tempestade. Uh, aí. Beleza. Pra garantir a nossa... Nosso bem-estar, né, mano? É, o nosso loot tá muito forte já, cara. Tá muito forte. A gente não precisa de nada. Beleza. O cara caiu pro gás. Grande chance de ser um botzinho. Tava vivo ainda. Eu não sei como é que tá a situação desses top, desses últimos aí. Tá, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar um carro e a gente vai pra posição boa. Vamos descer. Eu só quero ver se o cara que tá aqui não vai rotacionar agora, enquanto a gente tá ali. Ó. Pô, mano. Tá de sacanagem. Levou na espingarda. Ali dentro. Caiu todo mundo. Eu não vi ninguém. Ok. Alright. Bora. Tá, eu tô brincando aqui. Eu já era pra ter descido, já. Uh. Pera aí, time. Eu acho que eu vi um carro pra cá. Ah, mas eu não vou... Eu vou ter que arriscar. Tem o nosso carro. Tá, eu não vi carro pra cá. Vou no nosso. Caraca, por que que eu não estourei o pote, velho? Ainda dá tempo de eu estouar o pote se eu quiser, mas whatever. Vou tomar um de dano, dois. Aí. Só que esse carro tá muito ruim, velho. E pra atravessar ele é uma bosta. Eu não sei como é que tá a situação agora no final, mano. Todo mundo caiu muito rápido. Ninguém veio na ilha. Normalmente os nossos lobbies sempre vão na ilha. A gente sempre encara dois, três, quatro players ali. Tem mais bolinhas ali que não pegaram. Aqui dentro tem alguém. Ele levou o cara na pump. A gente tem que tomar cuidado. E pra cá deve ter outro também. Nessa direção aqui. Ali, já vi já. Eu vou só atravessar. Vou passar aqui. Passa aí. O cara pilota muito, né, mano? E vocês têm a cara de pau de falar que eu piloto mal. Eu acho impressionante isso. Peraí, ô filha da mãe. Peraí, maluco. Pelo amor de Deus. Sai daqui, velho. Isso insuportável. Tem árvore pra tudo que é lado. Cortou. Ele vai pro templo. Se for um player legítimo, ali mesmo, ele vai pro templo. Deve ter alguém. Tem quatro pessoas. Aonde, meu Deus? Tá ali vindo. Tô vendo. Tô vendo... Aham Nossa, que frio piche Ok, cadê esse cara Mano, a gente tem 6 bolinhas Cura boa Tá tudo a nosso favor Ele pode estar aqui nesse mato Ou será que é um bot preso em algum lugar Pegou de cara tretando, velho Não tem o que fazer Olha ele Acabou Acabou o jogo Eu não sei o que ele é, tá, galera Se ele é tijolo, não é Ele tá aqui no canto, ó Eu posso só levar ele Vamo, vamo, vamo Vamo ver Eu quebrei o escudo dele Eu posso sair, mano Que bagulho roubado, velho Que bagulho Ele tá ali atrás Dali, ó Eu acho que se eu der mais uma bala nele, eu mato ele E aí, que que eu faço? Ele já deve ter regenerado, já Ele não sabe Tem que vir pra mim, tadinha, velho Caraca, que dano foi esse, velho É dele, time Eu poderia até levar ele aqui, mano Nossa Eu posso dar uma bala nele, será? Não, eu vou acabar levando Olha só, mano Se eu dou um tiro, eu levo ele, mano Aí, irmão É isso Ele tava com 20 de vida, velho 20 Se eu dou um tiro ali, eu levava ele na hora, mano Ai, caraca, velho Meu Deus do céu Leader Gentleman, tá aí Eu não sei, cara O que aconteceu aqui agora, nesse final Tá? Tinha um cara de bonde na partida, tá ligado? Mas acontece, velho Acontece, sim Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui, vai dizendo o que você achou A skin do Miau Gostou? Não gostou? Se inscreve no canal, se inscreve e não perdeu nenhum vídeo E a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou